BOOM! E aí? Auuuuuuu! Galera, hoje é dia não sei o que de janeiro, talvez de 11, talvez de 12, não sei porque eu tô perdido no mundo. Parece que meu dia tá começando agora, mas não. Estava em Aracruz, peguei a estrada, vim pra Vitória. Hoje tem uma gravação do Em Movimento na Casa de Verão, que é uma casa irrada aqui em Vitória. O Em Movimento é um programa da Globo, é TV Gazeta, vinculado à TV Gazeta, né? Aqui no Espírito Santo, TV Gazeta. E estaremos lá hoje fazendo participação especial. Uhuuu! Olha a bagunça nessa cama, só pra você sentir o drama. Enfim, no último vlog em tempo real, vocês comentaram que era pra eu fazer mais vídeos assim, que vocês achavam super legal, bababá, bababá. Eu falei, putz, então fechou, vou fazer mais. Tô aqui, por vocês. Quero muito chegar a 200 mil inscritos no meu canal, então já deixa o seu like, se inscreve aqui, e comenta qualquer coisa só pra comentar mesmo, entendeu? Pra ajudar a colega aqui a ser feliz. Imagina se um dia meu vídeo chega naqueles em alta lá, populares. Eu choro, véi. Então, agora eu tô indo lá pra Ediferola pegar uns acessórios pra eu ficar musa, né, na gravação. Vou almoçar por lá mesmo, tomar um shake, sei lá. Tô morrendo de fome, não sei nem falar de tanto fome que eu tô sentindo. E muito calor ao mesmo tempo. Enfim, aí eu vou falando com vocês. Eu quero muito, muito, muito poder mostrar a casa de verão do CESPOT. Mas se puder, vocês vão ver que casa é essa, meu irmão. Gente, tô aqui na Ediferola, vocês sempre perguntam, dá onde esse brilho? Dá onde essa piscera? Dá onde, não sei o que. É sempre na Ediferola, que é essa loja aqui. Cheguei, hein? Essa é a casa da Porta Amarela. Tudo bom? Tudo bom. A minha falou que eu tô aqui não, mas eu tô aqui. Gente, como que bate? Ô, de casa! Meu Deus! Tamo esperando. Será que é essa porta mesmo? Será que a Porta Amarela é só de enfeite e não tem que entrar pela Porta Amarela? É mesmo, pode ser, hein, galera. Acho que sim. Aê! Viu? Se entra pela Porta Amarela. Gente, que babado. Oi, tudo bem? Olá, sou a Letícia. Tudo bem? O que que é, gente? Eu tô aqui filmando. Nem sei se você pode, pode filmar? Pode, com vontade. Olha que lugarinho, tudo bom? Tudo bem? Beleza. Gente, claro, porque eu sou dessa. É pra o quê? Tá bom, gente. Tá bom, pera aí, gente. Eu vou parar um pouquinho pra fazer a mensagem. Cheguei! Oi, gente! Olá! Ei, Letícia. Olha ali. Tudo bem? Eu sou a Letícia. Ei, Letícia. Tudo certinho. Ei, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Ali é a diretoria, ó. Ei, gente, tudo bem diretoria? Olá. Tudo bom? Oi. Tudo bem? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Não, a casa é de vocês. Muito bem. Olá. A gente tá adorando a casa. Olha, arrasou. Gente, eu tava falando aqui... Eu tava, não. Falamos. Falamos, né? No... No grupo, quando colocaram a gente no grupo. Porque a gente vai fazer uma participação de um programa. Não é nada assim demais, não. A gente só vai ficar meio que... Precurante. É. Aí eu falei, cara, tem que fazer... O que que tem que fazer? Tem que fazer um BBBloggers. Eu também acho. Aliás, essa casa é super apropriada, né? Tem cocina, tem quartos. Aí faz aquela polêmica, aquela confusão. Aí coloca uma... Eu já sei assistir quem que eu vou puxar a cabeça. Já começou... Já come... É disso que eu tô... Brasil! Gente, vai lá no Instagram do Involvimento e fala BBBloggers. Imagina a casa mais polêmica do Brasil. Eu acho também. Já ia brigar com todo mundo. Porque eu sou assim. Não lembro comigo. Não, a gente brigaria juntos. Todo mundo. Aí não ia arrumar confusão com todo mundo. E ia falar... Ai, vai lá e bate. Ia ser isso que ia acontecer. Você pode ter certeza. Mas enfim, estamos aqui esperando, né? Tem um monte de gente pra chegar ainda. Cara, eu queria pular essa piscina. Eu também. Mostrei. Mas a gente é super profissional. Então a gente não trouxe roupa de banho. Imagina, só tô com ela aqui embaixo. Ela acha que ela tá na banho de piscina na gravação. Não, né? Tem noção? Gente, a gente tá gravando aqui tipo uns bastidores assim. É pro Instagram do Involvimento? É, sim. Pro Instagram do Involvimento. Tamo esperando ele. Tá quente. Tomar aguinha. Toma esse dia da famosa. Esse negócio... Sabe esse negócio de copinho de água aqui, ó? Coisa de gente famosa. É, né? Aquele copinho individual. Coisa de gente famosa. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto